Vamos praticar um pouco as percentagens. Perguntemo-nos, a que percentagem... Percentagem de... não sei. Por exemplo, a que percentagem de 16 corresponde 4? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir. Ao perguntarmos a que percentagem de 16 corresponde 4, é o mesmo que perguntarmos que fração de 16 é 4. Depois, só temos de escrever essa fração em percentagem, por 100. Se quiséssemos saber que fração de 16 é 4, bastaria fazermos o seguinte. É o mesmo que 4,16 avos, que é o mesmo que 1 quarto. Mas aqui temos a fração. 4 é 1 quarto de 16. Mas isso ainda não responde à pergunta. A que percentagem... Para representarmos esta fração em percentagem, temos de escrever como algo sobre 100. Porcento significa, literalmente, por cento. Cento, como se vê em palavras como cêntimo ou centímetro, relaciona-se com o número 100. Portanto, é o mesmo que por 100. Então, podemos dizer que isto é igual a... Ponto de interrogação... Sobre 100. Uma parte de 100. Podemos ver isto de inúmeras formas diferentes. Por exemplo, se o denominador for 4 e quisermos que seja 100, temos de multiplicar por 25. No numerador, também temos de multiplicar por 25, para que as frações sejam equivalentes. Multiplicamos o numerador por 25 também. Então, 1 quarto é o mesmo que 25 sobre 100. Outra forma de dizer 25 sobre 100 é 25 por 100, ou 25%. Assim, isto é igual a 25%. Mas podíamos ter chegado lá de outras formas. Podíamos dizer que 4 sobre 16 é o mesmo que 4 dividir por 16. Então, vamos calcular a divisão e converter a fração num número representado por uma dízima, que é muito fácil de converter em percentagem. Vamos lá fazer esta divisão. Vamos, literalmente, dividir 4 por 16. 16 cabe 0 vezes em 4. 0 vezes 16 é de 0, para 4, 4. Não nos basta ter este resto. Temos de ir acrescentando zeros até obtermos um resultado decimal mais exato, ou mesmo completamente exato. Isto é, com o resto de zero. Então, vamos colocar uma virula aqui, vamos passar para a casa das décimas e acrescentemos uns zeros aqui. A virula ajuda-nos a lembrar que estamos na casa das décimas, depois das centésimas e depois das milésimas. Se tivermos chegado lá, vamos baixar um zero. 16 cabe 2 vezes em 40. 2 vezes 16 é 32. Para 40, 8. Depois, podemos baixar mais um zero. Quantas vezes é que 16 cabe em 80? Vejamos. 16 cabe 5 vezes em 80. 5 vezes 16 é 80. Subtraímos e ficamos com o resto de zero. 4 sobre 16 é o mesmo que 0,25. 0,25 é o mesmo que 25 centésimas. Podemos ainda dizer que isto é o mesmo que 25 sobre 100, que é o mesmo que 25%. 00,20, que é o mesmo que 25% é o mesmo que 25% é o mesmo que 25% é o mesmo que 25%. Obrigado.